Esse tema é muito legal Uns brazucas Faz um mês mais ou menos Ele começou a ser publicado agora Os caras, utilizando Rádio Amador E aí o que O que mais me deixou abismado Porque assim, eu fui radioamador Quando eu era jovem, muitos anos atrás Meu avô foi radioamador Raiz a vida inteira Eu tenho família lá no Pará Mora numa travessa transamazônica Lá no meio do mato E o único jeito de falar com a cidade É através de radioamador Eu tive estação de radioamador Fui escoteiro, trabalhamos com radioamador No escotismo até anos Sei lá, 20 anos atrás Quando teve um problema de enchente gigante A gente ajudou a coletar coisas Doações Utilizando radioamador Conseguimos mobilizar caminhões, estrutura Tudo com radioamador Adoro, adoro radioamadorismo E esses caras, eles fizeram o seguinte Dois deles estavam a 600km de distância E eles fizeram uma estação de radioamador Eu tenho aqui uma figura que vai dar para mostrar melhor o que eles fizeram Eu tenho que falar o nome dos caras Primeiro, né? Márcio Gandra A idealizador Rafael Silveira A idealizador Narcélio André Alvarenga E Paulo Júnior Esses caras foram os responsáveis Por colocar o Bitcoin Na Lua Como? Bom, a Lua Ela funciona como um refletor Ela funciona como um grande refletor Para a radiocomunicação Ela é utilizada Então o que eles fizeram? Eles não mandaram o bloco inteiro Eles geraram uma transação Assinaram essa transação Então, gerou uma transação Assinou a transação Usou um software Para converter essa transação em código Morse Que foi lida E enviada via rádio Eles apontaram as antenas direcionais Para a Lua Então, com essa antena Apontada para a Lua E eles escolheram um dia especial Lá da Lua Rosa Que a Lua está mais próxima da Terra Porque, cara, tem muito ruído É longe para a caceta Então, os caras Miraram a antena para a Lua Fizeram essa transmissão Desse código Morse Via rádio para a Lua Aí uma outra estação A 600 km de distância Também estava apontando A antena dele para a Lua Conseguiu capturar Esse código Morse Que estavam fazendo Na frequência tal Uma frequência Provavelmente eles pegaram Uma frequência mais limpa Mais livre Para eles trabalharem Capturaram esse áudio Transformaram esse áudio De volta em arquivo Então, tem protocolos Para transmissão de arquivos Via rádio Onde você Manda de um lado Via código Morse Ele captura do outro lado E transforma o arquivo De volta Pegou essa transação Que a gente chama Ela de Raw TX É a transação Pura Assinou uma nova transação E aí fez broadcast Dela no nó do Bitcoin E quem recebeu O Satoshi Foi o Narcélio Lá na outra ponta Fez a parte Talvez uma das mais Bacanas Que é receber o Bitcoin Mas brincadeiras à parte O que eles fizeram É muito emblemático Por quê? A gente já teve Essa discussão aqui Falando sobre países Censurando o Bitcoin Como por exemplo A Rússia Que deu shutdown Na internet Ou a China Que fala Vou censurar O Bitcoin Vou censurar o Bitcoin Ou vou censurar a rede Vou Vou ferrar tudo Vou travar tudo aqui Cara Antena direcional É uma coisa Que tem um metro Isso aqui pode ficar No topo De um prédio Ninguém vê Essa antena Isso permite Que você faça Transmissões De transações Mesmo que a internet Esteja bloqueada Ou censurada Com isso E você conseguir fazer Com que essa transação Chegue A um local Que tem acesso A internet Para propagá-la Via o nó Do Bitcoin Ele coloca Essa transação Assinada na rede E a rede valida Se ela estiver válida O minerador minera Valida E está feita A transação Agora os caras Eles foram mais longe ainda Eu olhei aqui A transação Até puxei A transação final Como que eles fizeram Utilizando o SEG Eu estava até na dúvida Se eles tinham utilizado Uma multisig Uma wallet multisig Ou tinham assinado Mas eu achei aqui Que foram duas transações Então eu acredito Que a primeira transação Assinada Seja essa Dos 03003 Bitcoin Para cá E daqui Para o Narcélio Para o endereço Transação em Hexa Que a gente chama De Raw Está aqui E o BlockCypher Também tem uma ferramenta Para você decodificar Que no final Dá exatamente isso aqui Mas é uma ferramenta offline Você não manda A transação direto na API Aqui eu usei a API Porque é mais rápido Então a gente pode ver aqui Perfeitamente O input Que foi feito Desse hash Que é a transação anterior 10A2ED 10A2ED Então pegou a transação anterior Pegou os 30.000 Satoshi Do endereço BC1Q 648Q3Q BC1Q Vai mostrar inteiro Está aqui É esse cara aqui E a transferência Para o output O valor final Descontado a taxa Para o endereço Final Que era o endereço Do Narcélio Esse FCNT67 Está aqui o cara Está aqui Então A transação aberta Que a gente chama de Raw E PayToWitnessPubKeyHash Que foi um Um endereço Da Segwit Então está aqui A transação Completa dos caras E a iniciativa Você vai encontrar Nesse site Satoshi.radio.br Que a ideia Dos caras É a seguinte Eu achei Mais fantástica ainda É montar Um pool Global De nós Que estejam Conectados Que tem Em lugares Que tem internet Estejam conectados A rádios Para que você Possa fazer As transações Inclusive Passar bloco Talvez Via rádio Passar as transações Via rádio O papel do nó No final das contas É só Propagar ela Para a rede Para cair na mão Dos mineradores Então mesmo que você Esteja em um lugar Sob censura Você ainda assim Consegue de maneira Offline Assinar a transação Propagar ela Via rádio Até que alguém Que tem um nó Conectado nesse rádio Pegue ela E passe para a internet No product Blast Ou Ou ują Ou 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 Obrigado.